De todo o amor Que eu tenho Metade foi Tu que me deu Salvando Minha alma Da vida Sorrindo E fazendo Meu eu Se queres Partir Ir embora Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu tô pronta Me colha Madura do pé Salve, salve essa nega Que axela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só do seu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para E não para Tuas mãos De fazer Tudo e até A vida Que chamo de Minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho Agora Um jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto Dê um banto a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua Na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando Alegria Cheirando 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 Obrigado.